Item 7, processo 48.500, item 7, 48.2014, 46. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das distribuidoras, base de remuneração regulatória. O diretor relator, o doutor Reive Barros, quem estará lendo é o diretor juroso. O doutor Reive relata que em 18 de outubro de 2013 foi aberta a consulta pública nº 11 de 2013 com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015. E para isto foram disponibilizadas as notas até 452, 2013 e 453, que apresentaram uma discussão conceitual a respeito dos princípios objetivos a serem considerados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de energia. E aí os outros pontos foram iguais e o doutor Reive foi sorteado em 26 dos 5 para relatar esse processo, é o relatório, a procuradoria já se manifestou e aqui boa parte eu vou repetir do que o doutor André já tinha lido anteriormente, mas o doutor Reive nos descreve na sua fundamentação que a consulta pública iniciou a discussão com a sociedade acerca das regras serem aplicadas nos processos de revisão tarifária da distribuição de energia elétrica. E a nota até 452, que foi objeto da consulta, sugeriu a discussão em 3 ou 4 etapas. E a primeira etapa, a própria consulta, apresentou alguns aspectos conceituais da regulação econômica. A segunda etapa seria realizada a audiência pública, que é o caso que estamos iniciando agora. E, por fim, a terceira etapa, onde seriam discutidas as regras de cálculo. E, dessa forma, o objetivo da segunda etapa é realizar diagnósticos no setor de distribuição em relação aos diversos aspectos importantes que, junto com a discussão realizada na primeira etapa, subsidiarão a definição das regras. E, especificamente, quanto ao tema que se trata agora, que é da base de remuneração regulatória, o conteúdo dessa segunda etapa diz respeito ao banco de preços referenciais para a valoração dos ativos da distribuição. Através da nota técnica 187, a SRE apresentou propósitos de modos construtivos que estabelecem valores regulatórios para os itens de custos denominados componentes menores, o COM, e os custos adicionais, os CEAS. E a metodologia proposta busca responder ao problema de escolher qual o melhor método, critérios e procedimentos a serem adotados para valorar os ativos da distribuição, conferindo maior robustez, presidibilidade, consistência e transparência ao processo, minimizando as discussões entre regulado e regulador, introduzindo mecanismos de incentivo e eficiência. E assim, para a valoração dos ativos de distribuição, mantém a aplicação do método de custos de reposição otimizado e depreciado, denominado o valor novo de reposição, o VNR. E este corresponde ao valor da soma dos itens de custos de equipamento principal, componentes menores, custos adicionais, juros sobre obras em andamento. E quanto aos equipamentos principais, propõe-se, o Dr. Reive, que o preço a ser adotado seja médio praticado por cada condicionário, obtido a partir do banco de compras da empresa, enquanto que para os componentes menores e os custos adicionais, propõe-se a adoção do banco de preços referenciais, que define os valores regulatórios de forma a modular. Por fim, a proposta apresentada mostra-se bastante consistente em seu resultado, conforme diz o Dr. Reive, que fica demonstrada nas diversas análises extensivas feitas na Nota Técnico 800. E dessa forma, a proposta encontra-se apta a ser discutida em audiência pública. Do exposto e do que consta do processo, vota o diretor-relator pela abertura de audiência pública no período de 11 de junho a 1º de setembro, com sessão presencial em Brasília, no dia 28 de agosto, no período vespertino das 14 às 18 horas, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia atual do valoração da base regulatória prevista no submódulo 2.3 do PORET. É o voto do Dr. Reive. Em discussão. É aqui, como já mencionou o Dr. André, de fato, é um dos pontos que acho que tinha espaço para aperfeiçoamento, a questão da base, em especial, de migrar para aquele custo, vamos dizer assim, validado pela fiscalização posterior do componente menor, do custo adicional com ICA, com ICA regulatório. Eu acho que é uma proposta que evolui na direção para ficar mais, inclusive, coerente o processo como um todo, que é sempre um sinal econômico, de eficiência e menos na linha de validar, porque o próprio agente reclamava que tinha uma insegurança na hora de validar e talvez uma certa simetria, porque cada empresa tinha lá um fiscal que fazia o trabalho e, às vezes, não tinha uma plena coerência. Então, eu acho que a proposta caminha bem nessa direção. É, Romeu, aqui se relatou bem. Era a grande dificuldade que tínhamos no terceiro ciclo, onde diversas distribuidoras, até de mesmos grupos, reclamavam da discricionariedade em que o fiscal que fazia o trabalho em uma empresa, fazia em outra, isso estava muito relacionado à atuação da pessoa que fazia o trabalho e que se buscava, era um parâmetro regulatório. Então, no terceiro ciclo, agora, com essa nova regra, a gente consegue evoluir em um dos principais questionamentos que tivemos na execução do terceiro ciclo. E se pudesse fazer uma analogia, o que fizemos com os custos operacionais do segundo para o terceiro, que também enfrentamos essa mesma discussão no segundo ciclo, é o que se faz agora com a base de remuneração do terceiro para o que se é que você ainda pode chamar quarto ciclo, que esse conceito, conforme já foi dito aqui na sessão 8, está um pouco se perdendo. E é o que você colocou. Poderia dizer que seria, digamos assim, a perna capenga do processo tarifário, onde você definiu de uma maneira muito elegante a questão da discricionariedade, da assimetria na condução do processo, e que agora, com essas novas regras, a gente aprimora e busca suprir, então, essa questão, passando agora todo o processo, agora não só os custos operacionais, mas também a base para métricas regulatórias, buscando sempre a questão da eficiência dos serviços regulados. Ok. Em votação, então... Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, no período de 11 de junho a 1º de setembro de 2014, com sessão presencial no dia 28 de agosto de 2014, das 14h às 18h, em Brasília, com vista, então, a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia e validação da base de remuneração. Próximo item.